Você lembra, claro, da greve dos rodoviários. Depois do retorno ao trabalho, a categoria passou a se reunir com as empresas para definir o futuro do movimento e as pautas exigidas pelos trabalhadores. Vou chamar aqui na tela a Ariane Bittencourt, que já está comigo, para saber, Ari, houve acordo ou não houve? O que pode acontecer? Boa noite para você. Boa noite, Porta Nova. Você e a todo mundo que nos acompanha, eu gostaria de trazer boas notícias. Mas depois de três reuniões de conciliação com o auxílio do Ministério Público do Trabalho, não houve acordo entre os rodoviários e as empresas de ônibus do Distrito Federal. A maior parte dessas reuniões teve a participação também da Secretaria de Transporte e Mobilidade, representando o GDF, mas ainda não se chegou a um acordo. Acontece que o prazo que foi definido quando os rodoviários voltaram ao trabalho para que essas negociações avançassem, expira no domingo. Então, no domingo agora, haverá uma nova Assembleia dos Rodoviários, onde eles vão debater a situação que está posta no momento e aí decidirão se vão continuar negociando com os ônibus rodando ou se, eventualmente, na segunda-feira, a gente pode ter, mais uma vez, uma paralisação dos coletivos daqui do Distrito Federal. Até lá, a expectativa é de que haja ainda algum tipo de proposta um pouco mais satisfatória, mas não houve, até hoje, qualquer tipo de sinalização nesse sentido. A gente lembra quem nos acompanha que, no último dia 6, os rodoviários pararam as atividades, foi uma segunda-feira caótica aqui no Distrito Federal, pedindo melhorias nas condições de trabalho, um reajuste salarial de 8% e melhorias também no vale-refeição e na cesta alimentação. As empresas oferecem uma outra proposta, um reajuste nos salários de 5,33%, uns percentuais de reajuste também na cesta e no vale-refeição, assim como no plano odontológico, mas essa proposta, até agora, não foi aceita pela categoria. Então, a gente não tem ainda uma definição. No domingo, mais uma vez, os rodoviários se reúnem em Assembleia e a gente vai acompanhar para saber o que vai sair dessa Assembleia. Se eles decidem continuar as tratativas com a mediação do Ministério Público do Trabalho, ainda rodando, ou se já na próxima segunda-feira a gente deve ter mais um dia de greve de ônibus e aí a situação vai ficar bem mais complicada, por isso a gente acompanha. Mas os três encontros mediados até agora não surtiram nenhum efeito. Volto com você. Obrigado, Ariane. Lembrando que a decisão não é do sindicato e sim da categoria, por isso uma Assembleia convocada para que a decisão saia de lá.